E aí pessoal, os peões estão indo ali, vamos partar a vaca. Os meus peões estão indo... Vamos lá partar a vaca. E aí pessoal, a egua, os bezerrinhos, até o mamãe. Ali tem uma barriguda. E aí pessoal, aí está meu peão. Uma água. Tomar água. Desculpa, você vai fazer um carinho ali. Ali está o patrão, está conferindo os gados. Não, está engraçado que o capataz... Não abre não, senhor. Está mandando mais do seu patrão. Então, a gente vai querer mandar mais de fiel. Oxe, olha. Esse é o fiel. Ele não está querendo mais com o bezerro. O peão quer mandar mais do seu patrão, que sou eu. Estou estranhando. O touro. Olha o boizinho lá, pessoal. Olha a cabecinha branca. Olha o tamanho. Está com ciúme. Aqui, olha. Ciumenta. Um porão lá. Pessoal, o peão lá colocou o patrão para trabalhar. Olha lá. É estranho, pessoal. Aqui a gente não tem costume. Não é acostumado com... Olha, esse pó aqui é só para colocar respite. Não vai bater não, pessoal. É só para... Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Mãe. Mãe. Já viu o patrão trabalhar, pessoal? 10 vezes, filha. Vai. Está filmando. Uma eco comendo. Parece o nome de eco. É bom. É bom. Parece o nome de eco. mais, ó. Olha onde está alto o passo. Chuva boa. É aqui na frente. Não é para entrar, hein? Bezerrada, o tourão. Vamos, bezerra. Vamos, bezerra. Não é errado, pessoal? Começou a fazer graça, beleza. O tamanho desse bicho, rapaz? Ih, está certo? Vamos. Os gado? Está. Mãe, olha aqui. Subiu dois. Mãe, olha aqui. Subiu dois. Tem mais um bezerrinho. Virou. 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 Não vai lá. Você deixa a sainho zota, a eles não tem mais. Virou. Vou. O boi ali, pessoal. Não. 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 Vai aqui. Não. Não. Com medo do touro, pessoal. Dois? Pessoal, esse não é medo não, é respeito, tá pô? É respeito, a gente deixa essa aqui, essa aqui pai, vai ir pra cá Não Olha o tamanho do boizinho pessoal, tá bonito o bichão Olha a pose do touro, só olhando de lado Olha o bichão hein Olha, já fez graça pra você já Olha a pose do touro aí, o pai quer que eu empreste ele É doido rapaz, tem 800 quilos de touro dentro É 800 quilos de touro dentro, imagina? Você tá doido moço Todo mundo dá uma cabeçada aqui dali, de ouro pelo mito Pegou Ó pessoal, um dia você vê um cara aí tirando leite em vídeo, qualquer vídeo, coisa assim E daí, leiteiro assim, roscando, tudo É sinal que ele não tira o leite, tá? Tá pequeno Pessoal vai as vezes pra passear, sabe, é sabe tirar leite, mas não é Não maneja o animal Porque, ó meu pai, meu pai tinha direto que ele ali né Daí eu, quando eu vejo que nem mexo É dele né Vocês podem ver que até a gente tocando elas aqui, já dá uma estranhada né Estranha, o animal é estranho O pessoal que eu tô falando aí, sabe pro público Você deve entender o que eu tô falando E daí tem uns pessoal que não sabe né Ah, não sei o que lá, coitado animal Sai nem Ele não mexe aqueles animais Ele ali ó, se vinha outra aí E outra pra gente tirar a leite da azaca A azaca vai Tocar o leite Tocar o terror Já se ele vem Não precisa nem manejar a azaca Tira sem manejo, tira Porque já acostumou com ele né Não manejar a azaca e nem manejar a azaca no leite Olha lá Que pai? Nem manejar a azaca não deixa Outra pessoa vem? A gente já tá fazendo até manejo Não tira o leite E eu que entendi que eu troco de roupa Aí ela Eu maneio elas Depois eu tô tirando ele Não, que eu tô explicando assim Porque tem vídeo de pessoas que tiram leite E as vacas maniadas aí Toca o terror No mangueiro e a pessoa fala assim Ah, ela tá de mau gosto hoje Mentira É sinal que aquela pessoa não é acostumada Da tirar a leite daquela vaca Ele não tem o manejo do animal Talvez ele possa cuidar Em outra fazenda Daquela vaca É a mesma coisa que a criação de porco Quem cria porco aí Quem cria porco igual eu criava porco Igual eu criava porco Agora é o pau que ele tá fazendo aí Ai 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 eu pego você pela orelha Viu ó, tô casando em medo Bota respeito aqui Bota respeito aqui Não quer comer não pessoal Não doendo Dentro do balde aí Não vai tá triste É guduro Ó Fica só de calombinho aqui ó Comeu demais Aham Comeu demais É gordo Não pessoal Gosto carinho doendo Viu Viu? 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 Não quer nada né Olha pessoal Parece uma feio ó Vai lá comer agora É? Beleza? Se inscreve aí pessoal Deixa seu like Manda o pessoal se inscrever no canal Pai Pai se inscreve aí Se inscreve aí no canal aí ô Buriazado Tchau obrigado Agora vamos tratar dos poucos Vamos lá. Vamos ver com o segundo.